Os Spriggans 12 do anime Fairy Tail E hoje iremos falar sobre os Spriggans 12 do anime Fairy Tail Caso tenha caído aqui de paraquedas, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo Bom, os Spriggans 12 é uma unidade de elite que serve como os escudos do imperador Spriggans do Império Álvares Segundo o Iberion, os Spriggans 12 são hábeis e poderosos magos e em torno do mesmo nível de poder de God Serena O mago mais forte de Ishagar, os Spriggans servem Zeref Dragnal, que é o líder Os membros dessa organização são August, um velho cabeludo barbulho grisalho que diz falas sábias Ele é considerado o líder dos Spriggans e domina várias magias, sendo visto como o rei da magia Ele é filho de Zeref Dragnal Adjel Ramal, um homem rude conhecido como o rei do deserto Sua magia é areia e tem seu próprio esquadrão de mesmo nome Larkad Dragnal, um homem jovem e alto, de cabelo espantado, que usa toga, possui atitude pacífica e harmoniosa Sua magia é provocar prazer nas pessoas Wall Witch, uma máquina capaz de criar soldados máquinas que sabem as fraquezas das pessoas Ele é conhecido como o medidor Ney Hart, homem afeminado que usa a armadura ornamental Ele saboreia ser capaz de ver o coração das pessoas manipulando sua história Ele também leva seu próprio esquadrão de mesmo nome Jacob Lessio, um homem careca que se mostra gostar de brincar com a cara dos outros Ele usa magia espacial e furtiva Ele também detém o nome de gênio do assassinato Irene Belserion, uma maga formidável Chama de Desespero Escarlate e a segunda mais forte dos Spriggans E ela é mãe de Erza, Escarlate e um ex-Dragon Slayer Em Viel Homem de Cabelos de Neve, ele é bem rígido e segue as regras Ele é quem cria estratégias dos Spriggans Sua magia é o Ice Magic Ele também detém o nome de General do Inverno God Serena, homem que era o homem forte entre os 10 Magos Santos Ele despertou de seu país e do Conselho, ele usa magia Dragon Slayer Tendo 8 lágrimas implantadas em seu corpo Ele é chamado de God Serena, dos 8 dragões De Maria Yesta Essa mulher usa magia de espadas e é capaz de usar Takeover de Alma de Deus E é capaz de parar o tempo Brandis, essa mulher, usa magia que permite manipular a massa E tem seu próprio esquadrão de mesmo nome, mas maltrata seus subordinados Ela é chamada de Demolidora de Montanhas E a mãe dela teve ligação com a mãe de Lucy Brandis, ele se parece com um dragão e não tem piedade de ninguém E é conhecido como Deus da Morte Bom, espero que tenham gostado Se inscreva no canal Até o próximo vídeo e fui